Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueiri e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. E após toda a polêmica envolvendo o vídeo onde o Castanhari critica o Lucas Neto em um vídeo ao lado da Foquinha, ela acabou alterando o título dessa publicação. Eu expliquei todos os detalhes dessa polêmica no vídeo que foi ao ar hoje às 11 horas da manhã. Falando do Felipe Castanhari, recentemente ele publicou um vídeo no seu canal falando sobre felicidade. Na publicação ele disse que foi diagnosticado com início de depressão e que ele acabava projetando a sua felicidade em coisas e lugares e não vivia intensamente o momento presente e por isso acabava não se sentindo tão feliz. O vídeo é cheio de reflexões muito bacana pra você assistir, eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de descrição. E será que temos mais um casal na internet? Jade Seba, Pathy Reis, Igão e vários outros influenciadores digitais estão em Porto Seguro. Nos stories da Jade Seba, foi possível perceber que a Pathy Reis e o Igão estavam de mãos dadas ao fundo. E nos stories da Pathy Reis, ela e o Igão apareceram ali um pouco juntos e tudo mais. E isso aí alguns seguidores já pescaram as imagens e começaram a shipar o casal. Será que tem romance? E no canal da Raiz Anicácio foi ao ar o primeiro episódio do projeto Quarto de Blogueira. Todos os episódios serão exibidos às segundas-feiras às 8 da noite. Ela já adiantou que em dezembro vai ter uma segunda edição deste projeto. Na publicação, ela fala que o projeto Quarto de Blogueira era um sonho pessoal dela. Já no stories, a Raiza disse que por se tratar de um projeto piloto, ainda que todos os parceiros tenham contribuído bastante e acreditado junto com ela nesse sonho, ela precisou colocar dinheiro do próprio bolso pra que o projeto pudesse ser finalizado. Tá rolando a maior treta na internet entre o Izzy Nobre e o Nando Moura. Tudo começou quando o Izzy Nobre fez um vídeo falando sobre a suposta empatia do Nando Moura. Esse era o título do vídeo. No vídeo, ele fala que o Nando Moura, apesar de pregar aí, de falar ser cristão, ele não é uma pessoa tão doce que ele não tem a doçura de Jesus. O Nando Moura não gostou das declarações que o Izzy Nobre deu nesse vídeo e fez um vídeo resposta falando várias outras coisas, dizendo que ele não é santo, que ele é um pecador e que apesar dele não ter a doçura de Jesus, ele faz várias campanhas de caridade. Fora isso, em outras redes sociais, o Nando Moura também fez alguns ataques ao Izzy Nobre com questões pessoais como o divórcio recente do youtuber. O Izzy Nobre então fez um outro vídeo mais recente ainda falando sobre o vídeo que o Nando Moura fez falando mal dele. Dentre outras coisas, o Izzy Nobre disse que o Nando Moura é escroto e imaturo e não tem a consequência dos seus atos. O vídeo tem quase 10 minutos e ele finalizou dizendo que é lamentável que o Nando Moura tenha tantos inscritos. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do seu joinha, ele é super ultra, mega importante. Eu vejo vocês aqui e também lá no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!